Lance Stroll estaria pedindo para sair da Fórmula 1 e seu pai não teria deixado, nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E pois bem, a nossa notícia de hoje vem lado pelas pistas podcast, isso mesmo, a informação dada pelo Nelson Piquet ontem, no dia 17 de outubro, eu agradeço ao Guilherme que me chamou a atenção para esse detalhe, mandou até o link e tudo mais, e se você não acompanha pelas pistas, eu vou deixar o link aí na descrição para você, porque é bem legal, recomendo que você acompanhe, são pessoas experientes, pilotos, convidados de muita experiência no mundo do automobilismo, que sempre dão informações bastante relevantes. E dessa vez o que acontece? Vamos aqui contextualizar para vocês que o Nelsinho disse que ele teve informações lá da Fórmula 1, informações que chegaram para ele, que o Lance Stroll teria pedido já cerca de três vezes pelo vício, para sair da Fórmula 1, teria falado, eu não quero mais, acabou, não aguento mais. O pai, o Lance Stroll, teria falado, não, nós temos um projeto e quero você nesse projeto, então o motivo do filho estar na categoria seria porque o pai está pressionando. Você lembra que começaram aqueles rumores de que a mãe do Stroll estava fazendo a cabeça dele para ele sair da categoria? Depois foi falado que ele poderia se aposentar e ir lá para o tênis? Pois é, então você vê a mesma coisa que eu disse no vídeo de ontem. Quando começa a ter muito rumor sobre o mesmo assunto no curto espaço de tempo, é porque alguma coisa tem. Pode até não ser no nível que está sendo dito, mas tem, alguma coisa tem. E agora com essa fala do Nelsinho, as coisas fazem sentido. Inclusive o próprio Nelsinho fala lá no podcast, isso é lá para o minuto 42 mais ou menos, que faz sentido pelo fato de você observar claramente que o Stroll não quer estar ali. O Stroll está de saco cheio. As entrevistas dele, os rádios dele, você vê a performance dele, ele não quer estar ali. Ele é um piloto que está cumprindo tabela. E se antes, há, sei lá, 3 anos, eu até defendia o Stroll porque ele apresentava uma ou outra performance legal, era um piloto que ainda podia recuperar alguma coisa dele, hoje eu já digo que não existe mais motivo para você manter o Stroll na categoria. E aí eu quero fazer um comparativo com vocês no seguinte. Olha só os resultados do Stroll em 2023. Quando ele estava lá com o punho quebrado, com o punho machucado, ele chegou em sexto no Bahrein, abandonou na Arábia, chegou em quarto na Austrália, em sétimo no Azerbaijão, décimo segundo em Miami e abandonou em Mônaco. Mônaco talvez tenha sido a última boa corrida realmente da Aston Martin, depois disso com as atualizações o carro foi piorando bastante. Na verdade, as outras é que melhoraram mais do que a Aston Martin. Então ele conseguiu sexto, quarto, sétimo lugar ali nas primeiras corridas, tendo resultados ok para um cara que está recuperando de uma lesão no punho, você fala, pô, legal, quando ele recuperar de vez, vai estar brigando mais consistentemente ali próximo do Alonso. Aí vem a Espanha. Ele até consegue um sexto lugar ficando à frente do Alonso e depois vai para nono no Canadá, nono na Áustria, décimo quarto na Grã-Bretanha, décimo na Hungria, nono na Bélgica, décimo primeiro nos Países Baixos, décimo sexto na Itália, abandona no Japão e termina em décimo primeiro no Catar. Detalhe, a posição de largada dele vai ficando cada vez pior, décimo sexto, décimo segundo, décimo quarto, décimo vigésimo, décimo sétimo, décimo sexto. Ou seja, o lance tem uma queda junto do carro da Aston Martin, só que a queda dele é muito bruta, é brusca na verdade, melhor dizendo. É uma queda absurda, vertiginosa. Enquanto o Alonso, olha só, até o grande prêmio de Mônaco. Chegou em terceiro no Bahrein, terceiro na Arara Saudita, terceiro na Austrália, quarto no Azerbaijão, terceiro em Miami, segundo em Mônaco, que foi a corrida com mais chances reais de vitória da Aston Martin. Teve toda aquela questão da estratégia, na época nós falamos aqui se ele tinha ou não a possibilidade de fazer a ultrapassagem, mas fato é que Mônaco é a última grande corrida. O Alonso, nas primeiras corridas até Mônaco, só não foi no pódio em uma, que foi o Azerbaijão, e foi um quarto lugar. De resto, estava no pódio em todas as provas. Aí depois disso, na Espanha chega em sétimo, no Canadá em segundo, na Áustria em quinto, na Grã-Bretanha em sétimo, na Hungria em nono, na Bélgica em quinto, nos Países Baixos em segundo, na Itália em nono, em Singapura décimo quinto, no Japão em oitavo, e no Qatar em sexto. Você repara que o Alonso não abandonou nenhuma corrida, e na maioria das provas, mesmo com o carro tendo piorado, ele marca pontos. De vez em quando, pontos até bem substanciais, como o segundo lugar que ele conseguiu lá na Holanda, ou até mesmo o quinto lugar que ele conseguiu na Bélgica. É uma diferença muito grande entre um piloto e outro. Entre pilotos que têm o mesmo carro, pilotos da mesma equipe que têm o mesmo carro. O Lance Stroll está tomando um vareio do Alonso. E aí você lembra que com o Vettel, o Stroll também perdia, mas ele perdia por muito menos. Ele andava mais próximo. Existem outras explicações para isso, mas o que eu quero puxar aqui falando de Stroll, é que talvez a motivação dele tenha acabado mesmo. Talvez ele não queira continuar mesmo na São Marte. Talvez ele queira sair da Fórmula 1, e ele está ali só segurando vaga de outro piloto. Os brasileiros automaticamente falam Drogovic. Eu acho que o Van Dorn é quem entraria nessa vaga aí, provavelmente. Mas de qualquer forma, sendo Drogovic, Van Dorn, quem for, ele está segurando a vaga de alguém. Ele está impedindo outro piloto de chegar na Fórmula 1. E somando todos os rumores que nós temos agora, tudo faz sentido. Eu já não duvido mais que ele possa, por exemplo, anunciar uma aposentadoria no final dessa temporada, por mais que o pai dele pressione. Porque está ficando feio. E Aston Martin, por mais que o majoritário seja o Lawrence Stroll, ainda assim existem outros investidores, e eles querem ver resultados. Então pode existir também uma pressão externa, uma pressão que vem dos acionistas em relação às empresas, Aston Martin, Racing Point, para ter resultados. Já que o resultado dentro das pistas influencia também nas vendas fora dela. Tudo isso está interligado. Nós já cansamos de falar aqui que quando uma Ferrari está bem, ela vende mais carro, a marca fica mais valiosa, etc. Mercedes, Ed Bull vende mais latinha, a marca fica mais valiosa, aquela coisa toda. Então para Aston Martin é importante. Ela viu um boom nas suas ações quando a equipe começou a andar bem no início do ano. E agora deve ter caído. Eu não acompanhei essa questão das ações da Aston Martin, mas provavelmente deve ter dado uma caída. Então qual seria o sensato? O sensato é sair, é pedir aposentadoria, é falar, pai, não dá mais. É o Lawrence Stroll, que é um cara de tanta visão, entender que o filho dele não entrega para a marca aquilo que a marca poderia receber, em termos de performance, até mesmo de marketing. O Stroll não é um cara carismático, o Lance não é um cara midiático, ele não é um dos preferidos dos fãs, você vê que tem poucas ações promocionais com ele. O Alonso, que levou por tantos anos uma fama de bad boy, de um cara chato, arrogante, tem muito mais marketing do que o Stroll, tem muito mais apelo comercial do que o Stroll. Então você vê que ele não soma em nada para a equipe, é simplesmente um cara que está ali no carro ocupando uma vaga e não soma, ele só atrapalha. largando lá atrás, fazendo corridas pífias, reclamando, tendo agora o episódio do empurrão no seu engenheiro, lá no seu mecânico. Tudo isso só nos faz crer que o Stroll está fazendo hora extra na Fórmula 1. Claro que eu quero saber a sua opinião aí, e te convido mais uma vez a ir lá assistir o podcast pelas pistas, o link estará aí na descrição. Se você não acompanhou todo esse caso do Stroll, dá uma olhada aqui no canal, nos vídeos anteriores, você vai achar aí vídeos cuja capa é o Stroll, é a situação da Aston Martin e tudo mais, você vai poder ficar por dentro do que está acontecendo, e me diz aí nos comentários se você acha que ele deveria parar mesmo, se você acha que o problema é só o lance Stroll, ou se tem mais coisa por trás, se você acha que o problema dele é só motivação mesmo, ou se tem também alguma outra coisa que poderia estar tirando do Stroll a sua vontade de ficar na categoria, diz aí, me fala, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e entrar na Instant Game para estar adquirindo seus jogos, gift cards por um preço mais acessível, e também ajudando o canal entrando pelo link que está aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!